Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando e claro, cuidando de todos ao seu redor. E hoje nós vamos continuar esse nosso bate-papo, começando aí um tema diferente. Nós vamos falar sobre as lutas. Vocês conhecem as lutas? Mas eu estou falando de lutas, artes marciais e tudo mais. Não é essas coisas que a gente vê no meio da rua. Isso aí não tem nada a ver com lutas. Foge completamente do que se aplica dentro das artes marciais. Nós já conversamos sobre isso outras vezes. Eu acredito que vocês se recordem, não é? E a primeira perguntinha que eu vou deixar aqui para vocês é a seguinte. Você sabe diferenciar o que é luta e o que é briga? Hum, e agora? Agora é com vocês, hein? Eu quero ver. Já deixo já essa primeira questão aí para vocês. Mas, depois de tudo isso, nós vamos começar a conversar sobre uma arte muito bacana. É, e vamos viajar um pouquinho no tempo e vamos lá para a época do Brasil Colônia, não é? Onde os negros eram escravizados aqui no Brasil. E aí, lá dentro das tenzalas, surge então a capoeira. Quem aí já praticou capoeira? Ah, é muito bacana, não é? Olha, é fantástico, é fantástico, não é? Onde você movimenta o corpo todo através de um ritmo, não é? Várias músicas, vários instrumentos que eles utilizam para que possa ali fluir aquele jogo, aquela dança, aquela luta. Ah, bem interessante, não é? Pois bem, então, lá naquela época, os negros, para poderem ali se divertir, não é? E também se proteger, porque às vezes eles eram ameaçados, não é? Levavam chicotadas e tudo mais. Então, eles tinham que arrumar uma forma de se proteger. Então, eles treinavam bastante nos seus momentos raros ali de folga, não é? Então, juntavam todo mundo e eles iam ali criando todos aqueles movimentos. E vocês lembram que há algum tempo atrás eu falava sobre as atividades lá da África, onde nós viajamos para alguns países? Pois bem, todas elas têm uma referência ao meio ambiente, a animar e tudo isso, não é? E a capoeira não é diferente. Alguns dos golpes também têm nome e origem no movimento dos animais. Olha que interessante, bacana, não é? Pois bem, depois de todo esse cenário histórico, não é? De sabermos que ela nasceu lá atrás, e hoje ela já não tem mais aquele, vamos dizer assim, né? Aquele repúdio onde era criminalizado e tudo mais, né? Porque a sociedade da época não tinha bons olhos para essa arte. Mas hoje já mudou e nós temos capoeira no mundo todo. Olha que interessante, muito bacana, não é? Então, deixa aí essas perguntinhas para vocês. A primeira delas, vocês já sabem, né? Então, o que é luta e o que é briga? Hum, respondam para mim, tá? E olha, mais uma dica para vocês e uma perguntinha. Vocês irão fazer uma pequena pesquisa e se colocar lá no caderno de vocês, porque assim que retornarmos eu vou ver direitinho sobre isso, hein? Vocês vão procurar aí, olha atenção, hein? E vão listar quais são os instrumentos utilizados na capoeira. O que eles utilizam? Tem um que é bem bacana, que faz todo o charme ali, e outros que acompanham ele também. Interessante, não é? Então, eu quero ver. Agora é com vocês. Beleza? Show de bola! Valeu, galera! Tchau, tchau!